Esse negócio de brechó é bom mesmo, né? Olhando as araras do brechó, parece que estamos em outra época. Macacão jeans, sobretudo quadriculado, tricô carregado com pelinhos. E veja só a vitrine virtual. A impressão mesmo é de que voltamos nos anos 80 e 90. E realmente, essas são peças de no mínimo 20 anos. A ideia inicial era trazer peças escoladas para o público jovem. No caso, todas as peças passam por uma curadoria. Elas são higienizadas e reparadas se necessário para poder entrar para a venda. Todas as peças, inclusive, acho que 90% do nosso acervo, são peças CGC. Que no caso é o CNPJ de antigamente, que comprova que a peça é realmente antiga. Aos 27 anos, é o próprio Adriano que faz tudo. Administra o brechó e produz as fotos para as redes sociais. Um trabalho que começou no TCC do curso de produção de moda. Eu sou formado em produção de moda. Eu fiz o curso aqui no Senac Bauru. E depois que o curso terminou, ele estava montado no papel. Era só encontrar um lugar legal, com uma localização boa e colocar ele em prática. Então, digamos que todo o briefing do brechó, eu tinha ele pronto. Com a pandemia e a procura por compras online, as vendas do Adriano aumentaram 50%. Ele está vivendo o melhor momento dele. E aqui as peças variam de R$ 29 até R$ 100. Não só os preços são um bom atrativo para comprar num brechó, mas a consciência com o meio ambiente também. Segundo uma empresa de análise de dados, se cada pessoa comprar uma peça de roupa usada ao invés de uma nova, dentro de um ano será possível economizar cerca de 2,6 bilhões de quilos de gás carbônico, além de 95 bilhões de litros de água. E ainda, segundo a mesma empresa, esse mercado de segunda mão vem crescendo tanto que deve atingir 64 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, ultrapassando até 2024 as vendas tradicionais. A Vivian, que modela para o brechó do Adriano, também é cliente desde o começo e sabe o quanto esse consumo consciente é importante. Hoje em dia a tendência é muito mais as pessoas consumirem, enjoarem das peças, se desfazerem com muita facilidade. Então você ter essa coisa de moda circular, fazer com que as roupas passem para frente, é muito importante, né?